E olha aí, várias dicas pra vocês, aproveita e dê uma passadinha lá na Marina Baby. Você tá vendo o QR Code aí na tela, né minha gente? Então aponta esse QR Code que você já vai direto lá pra Marina Baby, tá certo? Mas olha, vamos pra cozinha de hoje aqui do nosso revista Meio Norte, trazendo um super, super, super bife a cavalo, né? Isso. É um bife rancho, ancho a cavala, né? Que você vai fazer aí com as batatas rústicas. E o que que é essas batatas rústicas, Carla? É nada mais, nada menos do que a batata com um corte especial, a batata inglesa. E pra você fazer esse prato, você vai precisar aí de 500 gramas do bife ancho, 300 gramas de batata inglesa, sal a gosto, pimenta a gosto, 3 unidades de ovos, o azeite a gosto, manteiga a gosto e o orégano a gosto, 350 ml de cerveja preta e uma cebola média cortada, tipo julienne. Não é isso, chefe? Isso aí. Então bora lá, você trouxe inclusive uma... Um airfryer aqui, que é onde eu vou dar uma... Fazer aqui a batata rústica. A batata rústica, né? Mas é mais rápido, né? Que fica mais rápido. Mais saudável também. Pronto, então bora lá, bora começar, né? Pronto, eu vou começando aqui, cortando aqui as batatas. É um corte... Inclusive você já vai aproveitar pra aprender a fazer aí. Não tem muito segredo na batata rústica, né? Não. Com uma batata muito grande, aí você divide ela um pouquinho a mais, mas o corte basicamente é esse. Você vai fazer isso. Uhum. Você coloca na airfryer por quanto tempo? Uns 20 minutinhos. Você vê que a batata tá um pouquinho mais, mais ainda consistente. Bota só mais uns 5 minutinhos, mas é mais que isso não. Uhum. É justamente pra ela dar uma consistência. Pra que é uma batata rústica mesmo, né? Entendi. Não é aquela batata frita tradicional da gente comer, né? Uhum. Olha aí, gente. Já dá até pra você fazer no seu almocinho de hoje. Fazer um almoço diferente hoje, sexta-feira, né? Ó, já faz isso aí pra almoço hoje ou então amanhã, no final de semana, no sábado, no domingo, né? Lembrando que a receita completinha você confere no Instagram da nossa revista Meio Norte lá. Você acompanha tudo, tá certo? Então já fica aí essa super dica. Por falar nisso, gente, em dica, deixa eu falar pra vocês. Começa hoje a Nordeste Tech. Expectativa enorme. Olha, se você ainda não se inscreveu pra participar das palestras, se inscreva, tá? Porque a gente vai ter vários palestrantes lá. A gente vai ter grandes nomes aí, os grandes gamers estarão aí. Maia Veloso vai fazer palestra lá. Malau também vai estar lá, né? Vai ter... Urias Moura também vai ter uma palestra com ele lá. Vai ser uma feira super bacana, gente. O maior evento de tecnologia e empreendedorismo digital que tá chegando. De 14 a 16 de julho, ou seja, começa hoje. O Centro de Convenções de Terezinha recebe aí a Nordeste Tech. As inscrições ainda continuam, mas eu tô sabendo que já tem algumas palestras que já estão esgotadas, né? É, parece que já tem, gente. Então já vale a pena você ir lá. Lembrando que é tudo gratuito. Você reserva apenas a sua vaga, tá? Olha aí os grandes nomes que estarão aí, as grandes palestras. A gente vai ter aí, hoje, sexta-feira, Maia Veloso, Construindo Relevância para Pessoas e Marca, às 16h30. O Ramon Araújo também vai falar sobre redes sociais. Maria Laura vai estar lá também palestrando, a Lícia Cândido também, a Isabelle Costa, a partir das 18h40, falando sobre o crescimento do empoderamento feminino nas mídias digitais, marketing de influenciadores, Guilherme Beltrão. Aí a gente vai ter o Baba Marcos e a Isabelle Costa, exposições, podcast, network, sorteio. Então essa é a programação de hoje. Lembrando que começa hoje à tarde, a partir das 16h da tarde, tudo gratuito. Então reserve aí a tua vaga. Apenas doando 2kg de alimento não perecível. Segue a Nordeste Tech, saiba tudo. Programação gratuita de qualidade, com grandes nomes, como vai ter também os gamers. O Nobru, que faz um sucesso danado, gente. O Taco, a Cosplay, Julie Gi, a fundadora do site Reclame Aqui, a Gisele Paula. A turma da Cazé TV, entre vários outros nomes aí confirmados. Olha a programação de sábado, deixa eu dar uma olhadinha aí já para aproveitar aí, passar para você que está em casa assistindo. Olha aí, gente, às 14h30 vai ter Victor Hugo Saraiva, tecnologia e inovação no governo estadual. Samuel Moraes, às 15h30, vai falar dos campeões da Like, a Boss, a história do programa de startups do Sebrae. A Gisele Paula, a experiência do usuário, às 16h20. Sua empresa precisa ser um mutante. O Yeldson Vasconcelos vai estar lá, a Janaína Tavares e o Denner Miranda, a partir das 17h40. E o Rias Mora, olha aí, de estagiário a líder de mais de 500 pessoas, também estará aí nessas super palestras que irão acontecer aí na Nordeste Tech. No domingo, a gente vai ter os grandes campeonatos aí, campeonato Free Fire, a gente vai ter o concurso de cosplay às 16h, vai ter o taco e vai ter o Nobru, gente. Olha aí o Nobru, que sinceramente dispensa comentários, né? Esse menino é top demais. Então, assim, é um grande evento, a Nordeste Tech, a gente já convida todo mundo para participar das palestras, das rodas de conversa. Os olhos do Brasil inteiro estarão voltados para aqui, a maior feira de tecnologia do Nordeste, tá, gente? Então, não perde essa oportunidade. A partir de 4h da tarde, eu já vou estar lá na Nordeste Tech, né? Então, lembrando que também vai ter transmissão ao vivo da Rede Meio Norte de Comunicação. Então, para você participar, basta você doar 2kg de alimentos não perecíveis e se inscrever aí já para participar dessas palestras. Tem um QR Code aqui na tela, que vocês estão vendo? Então, aponta para esse QR Code que você já vai diretamente já para a página. Lembrando que você doa 2kg de alimentos não perecíveis, mas é tudo gratuito e é claro que você não pode perder. Vai ser bom demais, hein? Tech apresenta! O Piauí vai sediar o evento mais tech do ano. Dias 14, 15 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Teresina, Nordeste Tech. Os principais players do mercado, palestrantes renomados, empresas de tecnologia, startups, network e muito mais. Presenças confirmadas. Nobru, streamer e digital influencer. Julia Gui, cosplay, streamer. Gisele Paula, cofundadora do site Reclame Aqui. Taco, gamer e bicampeão mundial. Presença da KZTV e outros. Uma oportunidade única para novos conhecimentos e conhecer as últimas novidades e tendências do mundo tech. Acesse as redes sociais e fique por dentro de tudo. Troque 2kg de alimentos por um acesso ao evento. Ponto de troca. Inovetickets.com Nordeste Tech, 14 a 16 de julho. No Centro de Convenções de Teresina. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina. Governo do Estado do Piauí. Vai ser bom demais, hein? Que oportunidade que a gente está tendo mesmo de participar aí da Nordeste Tech, lembrando que é tudo gratuito. Bom demais, né? Melhor ainda, né? Nossa, oportunidade maravilhosa, né? Então vamos lá, já cortou as batatas. Bom, até que a hora a gente vai fazer o tempero. Sim. É básico, não tem muito segredo. Você joga, para que seja bem generoso aí no azeite. Nossa. Não tem, não faz medo aqui. Vou botar um pouco. Aqui eu vou entrar com um pouquinho. Eu já estou com sal com pimenta, mas pode usar o sal comum mesmo, sal de cozinha. Estou usando aqui um sal de parrilha, né? Que é mais fácil. Já vai com um pouquinho de pimenta, para quem gosta. Quem não gosta, é o sal normalzinho mesmo. Tenho. Para quem gosta, a gente pode colocar até um orégano, né? É. Aí eu vou acrescentar um orégano, para dar um apizinho ao gosto. Fica muito bom. Quando eu faço batata rústica, eu coloco orégano também, porque eu acho que dá todo... Dá uma diferençazinha grande. Dá uma diferença. Diferençazinha, não é diferença. Diferença grande mesmo, viu? O sabor fica outro. Não vou exagerar não aqui. Pronto, aqui já está temperado. Agora é só jogar na airfryer, né? Você pode ir direto para a frigideira também, não tenho erro. Quem não tem airfryer, pode colocar direto na frigideira. A diferença de você fazer na airfryer, é que você não vai precisar colocar... Óleo. Óleo, né? Ou azeite. Ou azeite. Você já... E ela também fica mais sequinha, né? Fica mais sequinha. Eu gosto muito de fazer na airfryer. Pode fazer também no forno, gente. Né? Você pode colocar no forno, né? Dá certo? No forno, na churrasqueira. Na churrasqueira. Uma frigideirazinha ainda, já apropriada, dá certo também, não tem erro. Então, corta ela um pouquinho mais grossa, joga na grelha, vai bacana. Não tem erro. Não tem erro, viu? Dá super certo. Quanto tempo aí? Aqui eu vou botar uns 15 minutinhos mais ou menos. Depois eu dou uma olhada, precisar, boto mais uns 5 minutinhos para a gente fechar o tempo. Então, tá bom. Então, deixa eu aproveitar aqui. Olha, a gente tá recebendo aqui no nosso programa. Olha quem tá aqui comigo, gente. Vou já já mostrar pra vocês. Ela canta muito e encanta, né? Ela vai cantar aí os grandes sucessos de Gustavo Lima, né? Então, a gente vai receber aqui a Aline Conrado. Ela já tá se preparando aqui pra gente poder ouvir a voz dessa menina. Só que antes disso, eu já quero falar dele, gente, o embaixador. Olha, eu tava numa expectativa tão grande, porque eu sou fanzaça de Gustavo Lima, né? Sou fã, fã, fã demais. E há tempos que a gente já tava esperando chegar o dia desse show, né? Porque a gente começou a anunciar assim. Hum, olha que esse bife tá cheiroso, viu? Eu deixei um aqui pra gente mostrar como é que a gente vai fazer. Aqui é o básico. Eu trouxe o bife antes, mas você pode fazer com outro bife da sua preferência. Eu trouxe porque é um bife mais rústico, mas muito saboroso, muito bom, viu? Tem segredo ou sal. E lá já compra só no ponto, né? Já, só no ponto. Do jeito que tá aqui, você leva pra casa. Você não tem o que limpar, já deixa mesmo só... Só não vai assar. Eita, que delícia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a temperatura. A gente já tem aqui um pronto. Já tem um pronto, já coloquei parcelando. A ideia não é deixar ele muito seco, deixar ele suculento. Então, frigideira super quente, volta aí uns 5 minutinhos de cada lado. E pronto. Deixa ele descansar um pouquinho. E na grelha? Na grelha também você vai... Dependendo do fogo lá que você vai usar, né? Se for muito quente também, a mesma temperatura, também 5 minutinhos. Não tem muito segredo, não. Tá bom, então. Então, daqui a pouco... Agora, se quer uma carne mais assada um pouquinho, deixa um pouquinho mais. Deixa um pouquinho mais. Vai dependendo muito do gosto de cada um, né? Tem gente que gosta do mal passado, tem gente que gosta do bem passado. Então, vai dependendo realmente do gosto de cada um. Aqui você tá vendo uma, já quase pronta, né? E aqui você tá vendo outra. Agora, uma coisa é interessante a gente falar. Olha, quando você coloca uma carne na panela, não fica mexendo, não. Porque quanto mais você vai mexendo nela, né, mais vai vindo ali a água, né? Você vai tirando a água, você vai tirando o que é pra ficar dentro dela. Sim. Né? Que essa água, pra falar a verdade, é a que vai dar suculência pra carne. Pra carne, né? Você deixa ela selar bem. O ideal é você botar ela um pouquinho quente, um pouco não, bem quente, a frigideira. Ou a grelha, alguma coisa assim. Que é pra selar, que é pra ela conservar tudo que é pra ficar dentro dela na carne mesmo. Entendi. Pra não escapar nada. Pra não escapar nada. Então daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha. Deixa eu aproveitar aqui pra você que tá assistindo aí o nosso programa. Pra me dar um recadinho super especial aí pra você. Você aí que já teve que usar aquele produto pra sua pele e que você não podia se expor ao sol. Que sempre que você usava o produto em pleno calor do nosso fial e ele derretia todo, manchava as suas roupas e não entregava o resultado e esperava. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto